Olá, meus amores! Vamos agora para a nossa aula de história da nossa quarta-feira, certo? Nas aulas passadas, nós falamos sobre crianças de lugares diferentes e brincadeiras e brinquedos das crianças. Vocês prestaram bastante atenção nessa aula? Olha só, hoje nós também vamos falar um pouco sobre criança. Mas hoje nós vamos falar sobre a criança e a sociedade. E a sociedade? Vocês sabem o que é? Nós vamos já ver aqui no nosso slide, tá certo? Preparei para vocês, para que vocês não fiquem com dúvida nenhuma. Então, nós vamos aqui trabalhar mais sobre a criança. Sobre a criança de hoje, sobre a criança de antigamente. Sobre o que é que a criança pode e o que é que a criança não pode fazer dentro da sociedade. O que é correto e o que não é correto. Bom, gente, então, vocês vão junto comigo acompanhar agora os slides, certo? Para que nós possamos realizar as atividades aí com capricho. Vamos colocar aqui os slides, certo? Eu aparei com vocês, slide de hoje. História, professora Regiane. Segundo ano, dia 31 de março de 2021. Nós já tivemos aí a nossa aula de língua portuguesa, certo? Hoje. E espero que vocês tenham caprichado nas atividades. E vamos lá para a história. A criança e a sociedade. Nós temos aqui essa imagem que eu coloquei para vocês. O que é que vocês conseguem observar nessa imagem aqui? Tati, eu estou vendo a palavra dignidade, a palavra cultura, a palavra felicidade, educação, família, saúde, esporte, diversão, cultura. Mas e as crianças? O que é que você vê nessas crianças? Além disso aí que você viu, dessas palavras que você viu que está formando o nosso país? Ah, muito bem. Essas crianças, elas são diferentes. Elas não são iguais umas das outras. Todas as crianças dessa imagem, elas são diferentes. Um é um índio, a outra é louro, o outro tem um cabelo menor, o outro tem um cabelo maior. Então, vamos observar aqui as características dessas crianças. Uma tem a pele morena, a outra tem a pele mais branca. Então, essas crianças, elas são diferentes umas das outras. E as crianças que fazem parte da nossa sociedade, gente, são essas. São crianças diferentes umas das outras. As crianças, elas não são iguais, assim como as pessoas. Não são iguais umas às outras. Como nós vimos, temos tanto características físicas, quanto psicológicas, relacionadas ao nosso comportamento. Então, observem aí. E o que são essas palavras? Essas palavras são os direitos que as crianças devem ter no nosso mundo, gente. A criança, ela tem que ter direito à família, tem que ter direito à educação, direito à saúde. A criança também tem dever. Mas aqui nós mostramos um dos direitos que ela tem, certo? Então, aqui observamos as diferenças dessas crianças, dessa sociedade. E aqui eu trouxe para vocês o que é a sociedade. Sociedade é todo grupo de pessoas que partilham lugares, costumes e coisas de determinado período. Então, a sociedade somos nós. Nós que estamos compartilhando, que estamos partilhando lugares como escolas, praças, parques, ruas. Nós partilhamos isso em determinado período, em determinado tempo, certo? Então, a sociedade é esse grupo de pessoas. Você faz parte de uma sociedade. Eu também faço parte dessa sociedade. Os seus colegas da escola também fazem parte dessa sociedade. Então, todos nós fazemos parte da sociedade. Um grupo de pessoas que partilham lugares, costumes e coisas de determinado período. As crianças ocupam um lugar fundamental na sociedade. As crianças, gente, elas são muito importantes na nossa sociedade. As crianças têm direitos e as crianças têm deveres. Então, a sociedade precisa das crianças, certo? Então, nós vemos aqui que elas ocupam um lugar fundamental, certo? Por quê? Porque elas são educadas para cuidar das futuras gerações. E também ajudar os adultos a cuidar da geração da qual eles fazem parte. Vocês fazem parte de uma geração. Os pais de vocês fazem parte de uma geração mais antiga. Os avós de vocês, de uma mais antiga ainda. E cada geração tem costumes, tem brincadeiras, tem meios de se viver que são diferentes. E vocês estão aí na geração para ajudar os adultos a cuidar dessa geração da qual vocês fazem parte. Mas nós devemos sempre respeitar, ser educados, como tem aí na imagem. Pois nós somos educados para cuidar das futuras gerações. Você já imaginou se uma criança, ela não é educada, ela não é ensinada a fazer algumas coisas. Como é que essa criança vai sobreviver quando ela estiver maior? Como ela vai conseguir fazer algo? Como ela vai conseguir dialogar com outra pessoa se ela não foi educada a dialogar com a pessoa? Então, elas são, elas têm. As crianças são educadas para cuidar das futuras gerações. Que é a geração que vai vir depois de vocês. E também ajudar os adultos a cuidar da geração da qual faz parte. Que é essa geração de hoje. Os adultos, gente, eles aprendem com vocês. Não é só ensinar, ensinar, ensinar. Eles também aprendem com vocês. Vocês ensinam os adultos a como resolver aquilo relacionado às crianças. A como fazer tal coisa. Então, as crianças têm esse papel importante. Vocês já imaginaram como é que a professora vai falar com a criança se não tivesse a criança na nossa sociedade? E como é que eu, professora, iria fazer uma pergunta? Como é que aquela criança iria me responder se ela não foi educada para que ela me respondesse a pergunta? Certo, gente? Então, a criança tem esse papel. Eu, professora, eu aprendo muito com as crianças. Com o quê? Com o dia a dia das crianças que elas trazem para a sala de aula. Algumas coisas que elas vivenciam, que elas levam para a sala de aula e que servem como exemplo para os outros alunos. Servem como exemplo para mim, que sou professora. Então, nós fazemos sempre essa vivência para que nós possamos ver um lado e o outro. Não é só ensinar, é também aprender. Certo? Então, crianças sejam educadas pelos adultos para cuidar das futuras e dessa geração em que nós estamos. Viver em sociedade requer alguns cuidados. Por que cuidados, Tim? Por que nós devemos nos cuidar como crianças? Por que vocês, crianças, devem se cuidar na nossa sociedade? A nossa sociedade, gente, tem pessoas de bom caráter e pessoas de mau caráter. Então, por isso, nós devemos aí nos cuidar. Um exemplo que eu coloquei para vocês é não falar com pessoas estranhas ou pessoas desconhecidas. Certo? Isso os nossos pais nos ensinam desde que nós somos pequenos. Não aceitar coisas estranhas. Não conversar sozinho com estranhos nas ruas. Certo? É muito perigoso. Como eu falei, existem pessoas de mau caráter e que querem fazer maldade com outras pessoas. Então, as crianças têm que tomar esses cuidados. E quem é que ensina? Quem é que educa em relação a esses cuidados? Os adultos. Os adultos ensinam as crianças que elas não podem falar com pessoas estranhas. E elas não podem falar com pessoas desconhecidas. Certo? Então, prestem sempre atenção no que os adultos falam para vocês. Se os adultos dizem que é perigoso, é porque é perigoso. Certo? A nossa sociedade, ela traz isso, traz esses perigos que nós temos sempre que estar de olhos abertos. Não desrespeitar as pessoas pela aparência, etnia ou algo que seja diferente do que conhecemos. Como eu falei para vocês em aulas passadas, nós não devemos desrespeitar aquela pessoa que passou na rua só porque o tom de pele dela é diferente do meu. Ou porque o cabelo dela é liso e o meu é cacheado. Devemos sempre respeitar indiferentemente dessas coisas, certamente. Respeitem as pessoas pelo que elas são, pelo ser humano que ela é, não pelo jeito que ela se veste, pelo jeito do cabelo dela, pela cor de pele, pelo jeito que ela fala. Será que essa diferença para ela não é para você também? Ah, você viu passar na rua uma pessoa que é deficiente, não tem o braço. Ela é diferente para você, mas você também é diferente para ela porque você tem os seus dois braços concretos. Então, por isso que nós devemos respeitar. Será que aquela pessoa vai desrespeitar você só porque você tem os dois braços? Não, gente. Ela vai respeitar da mesma forma que você deve respeitá-la por ter apenas um braço. Então, devemos respeitar pessoas com deficiências, pessoas com cor de pele diferente, cabelo diferente, cor dos olhos diferente, atitudes diferentes para nós. Não é porque eu gosto de fazer aquilo que eu não vou respeitar outra pessoa que não gosta. Você tem que respeitar independente de qualquer coisa. Viver em harmonia. Nós também devemos viver em harmonia. O que é viver em harmonia? É viver bem, gente, com a nossa sociedade. Não devemos armadiar brigas, intrigas. Muitas pessoas gostam de falar fofocas. E essas fofocas, elas geram intrigas na sociedade, intrigas entre uma pessoa e outra. E isso prejudica aí a harmonia da nossa sociedade. Então, nós devemos sempre viver em harmonia. Vivam bem uns com os outros. Vocês sabiam que você sempre pode precisar de uma pessoa aí do lado? É, olha só. Eu posso precisar de um vizinho meu algum dia. Ou o meu vizinho pode precisar de mim. Então, nós precisamos ser úteis para a nossa sociedade. Nós devemos sempre estar ajudando aí o nosso próximo. A gente mais assim, ela disse que nós não devemos falar com estranhos. Isso mesmo. Mas o seu vizinho, eu tenho certeza que você conhece. E você não vai conversar com ele sozinho. Vai ter um adulto do seu lado, certo? Então, sempre que tiver essas situações, procurem um adulto. Se vocês estiverem sozinhos, para que nós possamos viver essa harmonia. Viver bem dentro da nossa sociedade. Diferença de crianças antigamente e atualmente. Anos 80 e anos 90. São anos passados. Não são o ano de vocês, certo? Então, aqui é antigamente. Antigamente, as crianças não tinham tantos brinquedos como as de hoje. Vocês têm muitos brinquedos em casa? Têm, não é? Isso. Todo Natal vocês ganham. Aniversário, dia das crianças. Então, vocês têm muitos brinquedos em casa. Tenho certeza. Já as crianças de antigamente, gente, elas não tinham tanto brinquedo. E por isso, elas tinham que usar mais a criatividade. Para criá-los. Antigamente, as crianças inventavam muitas brincadeiras. Com garrafas. Com bolas feitas de pano. Feitas de meia. Certo? Então, as crianças utilizavam a criatividade. Existem brincadeiras antigas, como a amarelinha. Amarelinha, elas só utilizavam o giz ali para restar o chão. Então, elas tinham que usar a criatividade delas. Porque a sociedade pedia isso, para que elas buscassem usar a criatividade. Já que não existia tanta facilidade para brinquedos como existe hoje. Aqui são brincadeiras antigas. Tarrinhos feitos de madeira, onde as crianças ficavam em cima. Pula a corda. Brincadeiras na rua. Antigamente, as crianças brincavam bastante na rua. Brincavam de bola. Esconde-esconde. Bila. Todas essas brincadeiras eram na rua. Os pais ficavam ali sentados na calçada, observando as crianças brincarem. Hoje em dia, certo, gente? Hoje em dia é diferente. Por quê? Porque hoje em dia, as crianças gostam de brinquedos mais sofisticados. Eu até coloquei isso na hora. Atualmente, as crianças gostam mais de brinquedos sofisticados. E eletrônicos. Por exemplo, o que eu coloquei para vocês? O videogame. A maioria das crianças de hoje gostam de brincar de videogame. Ou se não gostam de brincar de videogame, gostam de estar ali brincando, de joguinhos no celular. Então, as crianças de hoje gostam mais de fazer essas coisas. Tia, mas quer dizer que as crianças de hoje, elas não brincam com essas brincadeiras de antigamente? Brincam sim, gente. Existem crianças ainda, sim, que brincam de amarelinha, de pula-cordes, de boneca, boneca de pano. Vocês, as meninas, tem boneca de pano? As bonecas de pano, elas são bem antigas, viu, gente? Então, essas brincadeiras, elas existem hoje em dia ainda. Por quê? Porque os nossos pais passaram para nós essas brincadeiras. Nossos avós passaram para os nossos pais. Então, essas brincadeiras vão passando de geração em geração. Vocês são uma geração nova. A próxima geração que vem, quem vai ensinar são vocês. E o que é que vocês têm para ensinar a essa geração que vem? Ok, gente? Então, pensem aí um pouquinho. Será que nós vamos ensinar apenas esses jogos eletrônicos? Ou será que essas brincadeiras antigas, elas ainda vão rolar aí por mais anos e anos? Por mais gerações e gerações? Então, vamos passando, gente, essas brincadeiras para que seja mais divertida a vida das crianças. Porque brincar faz parte da vida das crianças. Na página 35, gente, do nosso livro, tem esse texto aqui. Como era ser criança no passado. No passado, as crianças não tinham seus direitos estabelecidos. Hoje em dia, você tem muitos direitos garantidos. Pode brincar, estudar, fazer novas amizades, aprender muitas coisas legais na escola, ter um lar e fazer parte de uma cultura própria que merece o respeito de todos. Toda criança tem o direito de ser respeitada e protegida por toda a sociedade. Ser criança é ou não é o máximo? Olha só, então a criança, ela tem, gente, que ser protegida pela nossa sociedade. Ela tem que ter direito à educação, à família, ao respeito, certo? Ao lazer. Então, tudo isso faz parte da vida da criança. A página 36, que está relacionada às nossas atividades de hoje, traz esse pequeno texto aqui, certo? Nós vamos ler, para depois nós irmos para a nossa atividade. Então, o nosso conteúdo foi esse. A criança e a sociedade. Vocês fazem parte da sociedade. Vocês têm um papel fundamental, gente, para a nossa sociedade. E que vivam esse momento de criança. Não pulem as etapas. Sempre estou dizendo isso para vocês. Então, aproveitem. Aproveitem o tempo de criança de vocês. Ouça a leitura da canção abaixo. Nossas diferenças. Temos que aprender a conviver com nossas diferenças. Temos que aprender a conviver com as nossas diferenças. Saber respeitar para poder também ser respeitado. Isso serve para mim e também para quem está ao meu lado. Nós somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo somos tão iguais. Somos obras da criação de Deus Pai. Não somos nada parecidos, mas ao mesmo tempo somos todos iguais. Somos nós a semelhança de Deus Pai. Temos que aprender a conviver. Temos que aprender a conviver. Em algumas aulas eu falei sobre convivência, gente. Isso faz parte, certo? Página 36, 37, 38, 39. Conviver faz parte da sociedade. Nós devemos aprender a conviver. Nós devemos aprender a respeitar a todos, como eu já falei hoje para vocês. Então, tenha uma boa convivência com o próximo. Página 37 diz assim. Qual o título da música que você acabou de ouvir? Eu fiz a leitura certa da música. Qual foi o título que vocês ouviram? O que você compreendeu por respeitar os outros? O que é que significa respeitar os outros? O que é que você entende por isso? Segunda, leia. Os seres humanos vivem em sociedade. Para isso, eles criam regras de convivência de acordo com o meio que vivem e que valem para todas as pessoas que fazem parte do grupo. Essas regras existem para assegurar com respeito aos direitos de todos. Respeitar a identidade da pessoa quer dizer que não devemos julgá-la pela sua aparência e pela sua cultura. Isso é um comportamento ético. Cada um é diferente do outro. Uns são ricos, outros pobres. Uns são altos, outros baixos. Há os gordos e os magros, os jovens e os velhos, os negros, os amarelos, os mulatos e os brancos. Circule no texto as palavras convivência, respeito, regras, direitos e comportamento. E tem B. Agora, forme duas frases usando as palavras que você circulou. Então, você vai utilizar essas palavras aí para formar duas frases. Página 38. Observe as imagens afianças abaixo e classifique-as escrevendo atualmente e antigamente. Então, tem quatro imagens aqui. Você observa e coloca atualmente, que é o nosso momento que nós estamos, certo? Ou antigamente, que eram as crianças, o tempo dos nossos pais e dos nossos avós. Quarta, pinte de azul, a afirmação relacionada às crianças de hoje. E de vermelho, a afirmação relacionada às crianças de antigamente. As crianças não tinham seus direitos estabelecidos. Toda criança tem direito de brincar, estudar, ter uma família e ser protegida. Quinta questão. Analise as imagens e pinte. Apenas aquela em que há harmonia no convívio da sociedade. Sexta, marque o chique ao quadrinho da imagem que não está representando respeito às diferenças. Se observa e marca, certo? Aqui não está tendo respeito. E a sétima, leia as frases e reescreva apenas a frase escrita de maneira errada, corrigindo-a. Devemos respeitar as diferenças, pois todos somos um socorro. Respeitar os outros é um ato de respeito a nós mesmos. Não respeitar as diferenças é um dever de todos. Então, você observa qual dessas três frases está incorreta. E vai corrigi-la escrevendo na linha abaixo, certo? Então, caprichem, gente. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, certo? Beijo, meus amores. Não esqueçam da lembrancinha da escola, certo? Tchau, tchau. Até as nossas próximas aulas.